Fala galerinha, Guilherme Trindade aqui, faz muito tempo que a gente não posta pra vocês vídeo de sparring, faz muito tempo também que eu não faço sparring, eu tava sem treinar, espero um dia voltar, né, aquela história de sempre, né, tô voltando, um dia eu voltarei, quem sabe ou não. Então galera, hoje tem um vídeo pra vocês, RTF sparring com o Japa, que treina aqui comigo em Itajaí, ele vai fazer uma luta, um nuvão na verdade, não é nem uma luta, é um nuvão, e na falta de ter quem fazer sparring com ele, sexta-feira tá frio pra caramba aqui no sul, eu falei, Japa, você vai treinar, eu vou treinar com você, nem que eu fique de saco pancada pra você, eu tentei dar um pouco de treino pra ele, foram 5 roundzinhos de 3 minutos de Muay Thai, você confere aí, não deixa de clicar em gostei, inscreva-se no canal, fica por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF, e siga-me também lá nas redes sociais, arroba Trindade Oficial no Instagram, quer ajudar o canal RTF, quer ver vídeo aqui toda semana, clica em gostei e se inscreve aqui, foi! E toca a luva, vamos pro início de combate, início do nosso treino de combate, pequenininho de kickbox, né, olha uma combinaçãozinha rápida, terminou com um chute embaixo, um upper passando vazio no Japa, ó, bastante volume no começo, é, só que eu tô cansado aí, sem treinar, provavelmente não vai durar muito tempo, tentativa de um chute rodado ali, um chute agui no Taekwondo, ó, as combinações, feia, sem guarda, eita, trindade, véi, ó, o Japa investindo na combinação, eu encurtei a distância pra tirar o ângulo dos golpes dele, ó, uma joelhadinha, o Japa estava fechado, ah não, ele é japonês, e aí começando a trabalhar um pouquinho a fuga, as manobras, saindo em ângulo, porque já comecei a ver ali, que é o primeiro sprint que eu dei, já, opa, não vou durar muito tempo, ó, o chutezinho na perna de trás, teve um vídeo falando sobre surpreendente do seu adversário chutando na perna de trás, né, a perna da frente é acostumada a receber golpes, então, a perna de trás, ela acaba sentindo mais os chutes, né, você coloca alguns chutinhos na perna de trás, ali o Miguel que deslocou a caneleira, né, só pra dar uma respiradinha, um overhand, um hook, com a mão direita, e um chute lá na perna de trás, direitinho, o Japa está procurando um pouco de golpes longos ali comigo, mas eu sou um pouquinho mais alto, então eu acabo levando um pouquinho de vantagem ainda nos golpes longos, tem que dar uma encurtada, tentativa do chute alto, que para na guarda do japonês, ó, o Japa também está devolvendo a mesma moeda, ó, de novo, aquele hook na cintura, aquele rechinho ali, né, do lado direito do... com a minha direita, e o chute na perna de trás, olha a joelhadinha, a joelhadinha voadora que não sai do chão, ó, bom jibzinho, olha o Rapa, hoje Rapa deu uma encurtada ali, mas, ele não esperava, eu acho que ia colar, e ele acabou não dando continuidade na sequência, opa, boa sequência, um pouco fora de, de tempo ali, né, um, dois, três, um, dois, três, né, mas, enfim, sequência, de modo geral, mais uma vez, eu estou trabalhando várias vezes a mesma sequência, direto, hook, e chutando lá na perna de trás, o overhand, hook, chute lá na perna de trás, aí eu estou fugindo ali, os golpes dele, coloco o meu ombro na linha de impacto, coloco o meu ombro na linha de impacto, né, para desviar o rosto, e dou uma inclinada para trás, um lado para o outro, para não levar os golpes, você vê que o Japa está, bem de, de gás, e eu estou ali, já me entregando pelas cordas, mas aí nesse round, até que eu, eu passei bem, comecei ficar mais cansado, nos próximos, aí, no último mesmo, eu não desisti de vergonha, porque estava gravando, se não, eu tinha desistido, e o Japa, ali está, no 220, saltitando, feito, um grilo, um gafanhoto japonês, está bem, está tranquilo, no gás, olha aí, eu aguardando, até o último segundo, do intervalo, para descolar, as costas do corner, vambora, segundo round, o Javizinho, na testa do Japa, dois golpes, ali de cintura, e um chute alto, o Japa, está bem protegido, está se fechando, melhor a guarda, mas ainda, vindo um pouco, de forma, bastante passiva, né, está guardando, os golpes, para depois, contra-atacar, mas não, está contra-atacando, olha ali, a entrada, baixa do Japa, tentou entrar, com direto, embaixo, e devolveu, com cruzado, em cima, aqui, nesse ângulo, ficou um pouquinho, mais evidente, a diferença de altura, ó, de novo, aquele, direto, hook, chutinho, na perna de trás, vê que, eu já estou suando, bastante, o Japa, está saindo, esse japonês, desgraçado, eita, chute, mais feio, do que eu, e olha, que eu sou feio, olha o Javuzinho, na testa, só para descontar, aquele chute feio, então, vamos com as coisas, do japonês, para aprender a parar, a chutar feio, é isso, que é uma sequência, parando na guarda, do japonês, olha, um chute baixo, rodado, você dá, com as costas, do pé, na coxa, do colega, olha o japonês, de novo, tentando, aquele, chute rodado, olha ali, um sunshine kick, bacana, não pegou, mas foi bonitinho, cruzadinho, na orelha, do japonês, mais um, opa, esse não pegou bem, lá na perna de trás, a joelhadinha, jab direto, jab direto, hook, e pá, tentei chutar, mas desistir, no meio do caminho, eu acho, mas ficou feio, olha o japonês, vindo, se o japonês, tivesse chutado, na minha cabeça, eu tinha pegado, porque eu baixei, as duas mãos, esse chute ali, pegado, na minha cara, tinha acertado, e enchei o chute, aí eu comecei, já dá um soco feio, de cansado, olha a combinação, atacando a cintura, alternando, eita, nozes, falando em chute feio, está aí um, que saiu feio também, feio devagar, combinaçãozinhas de mãos, estão boas, ainda, ainda, né, ainda estão, saindo algumas combinaçãozinhas de mãos, canseiro, olha aí, toma, a bunda, bom, mas, no final de round, o japonês, deu uma crescida, aqui, ou eu, que dei uma diminuída, não sei, mas, de qualquer forma, o japonês, conectou alguns golpes, melhor, agora, aqui, no final do, do segundo round, aí, o japonês, ainda, bem atento, bem vivo, né, está bem, de, de gás, e, do outro lado, lá, o carequinha, está cansado, dá uma respirada, aí, você vê, o canto do corner, que o Felipe, está filmando, né, agora, está filmando, lá, área preta, agora, tomou a distância, e vamos ao terceiro round, início do terceiro round, olha lá, já, já tomando o centro, do ring, e, bora lá, bate luva, iniciou, olha o japa, um, dois, três, mas ficou um pouco, sem distância, curtou demais, ali, para ensinar a impressão, que eu tive, chute, opa, um soco na coxa, chute, na cabeça, ó, já, fazendo um chute, com a perna da frente, na perna da frente, jab, direto, ali, está, dois golpes retos, e dois golpes curvos, na linha de cintura, dois retos na cabeça, e dois curvos, na cintura, o jab, é um dos golpes, que mais estou conectando, pelo cansaço, economizando, o jab, pela minha altura, ser um pouquinho maior, pelo meu alcance, ser um pouco maior, acabo conectando, um pouco mais de facilidade, a minha guarda, um pouco baixa, você vê que, a careca chega, está brilhando de suor, ali, peguei a perna, nem para que, eu fiz aquilo ali, mas, enfim, um dia, talvez, eu encontro a explicação, jab, direto, pegando, os dois, na testa do japonês, esses golpes, na testa, eles não tem, um grande contundência, mas servem bastante, para tirar, o rosto da guarda, expõe o rosto dele, do adversário, olha a sequência, ele terminado com um chute, mas acho que, eu estou cansado demais, de fazer isso, expõe o rosto do adversário, quando você joga, golpes na testa, levantando, o rosto, tirando da guarda, para que você possa, conectar os próximos golpes, mas eu acabei, não conectando ali, por talvez, não ter disposição, para desferir mais golpes, olha o chute, na cabeça, combinação, de um, dois, terminando com um chute, e mais uma vez, dessa vez, minha mão ficou na cabeça, ainda bem, podia pegar uma na orelha, olha, combinando lá, alternando, tentando buscar, aquela perna de trás, do japonês, lá, o jevzinho, na face do japa, ali, jab, upper, cruza, chute na perna de trás, olha, tentativa, de um soco rodado, passou no vazio, olha, joelhado do japa, quase que pegou no play, olha lá, direitinho, olha para baixo, e joga direto no rosto, uma olhadinha nas pernas, e joga direto no rosto, é, o soco Ronaldinho Gaúcho, vai, final do, terceiro round, o soco de Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado, e chuta para o outro, olha o velhinho, ele já está sentado, entregue, começa aí, estamos em pé, estamos de pé novamente, o japonês ali, só troteando, só no trotinho, só no sapatinho, só no sapatinho, aí, vamos lá, da início ao quarto round, aí, toca luvas, início do quarto round, sequência do japonês, parando na guarda, olha, chutinho frontal, sem grande contundência, começa com a guarda alta, e já está protegendo, só os mamilos, agora a guarda, olha, essa é, a famosa guarda, mamilo sensível, você protege só o mamilo, tem uma subidinha, ele sabe o que eu falei, aqui, esse sparring aconteceu, já tem uns, três meses, mas só agora, está rolando aí, para vocês, três ou quatro meses, já que rolou esse sparring, e, foi logo que, abrimos aqui, o estúdio, agora, eu juro para vocês, que meu gás, está um pouco melhor, porque eu já voltei a treinar, mesmo que não, muito assiduamente, eu já estou fazendo, alguns treininhos, estou batendo o saco, pulando o cordo, me preparando, para, voltar a treinar, o mais breve possível, aquele chute baixo, rodado, e quase que eu caio, mais um chute, na frente, agora, breve, direto, guarda, famílios sensíveis, olha ali, o direto entrando limpo, no rosto do japonês, combinação, terminando com chute, na frente de trás, esse meio cruzado, que eu jogo, antes de chutar, é meio que um tapa, é só para fazer ele, esquecer, que eu vou chutar, esse cruzado, de uma mão da frente, eita, nossa, olha a cara, do cansaço, o japonês, vem de aproveitar o momento, está um pouco retraído, o japonês, estava com dó de mim, acho que ele estava, pensou assim, estão filmando, vou pegar leve, para o trindade, chutinho bom, na perna frente, com a tentativa, de buscar aquela perna de trás, olha o direitinho, opa, tem coisa que é tão feio, que eu nem vou comentar, olha o japonês, um hookzinho, cruzado com a mesma mão, olha o cruzado, mesmo pegando na guarda, deslocou um pouquinho, a postura do japa, olha só, bom, bom upper do japonês, você vê que tirou, meu rosto da guarda, entrou no meio das mãos, levantou a cabeça, o japonês dando uma crescida, nos segundos finais, do quarto round, opa, bom round, o finalzinho do round, o japonês acordou, abriu o zóim, finalzinho do round, o japonês abriu o zóim, opa, está cada vez pior lá, uma hora eu fico de pé, outra hora eu me agacho, outra hora eu sento, e agora já me joguei no chão, você vê aí, no estúdio, o saco de pancada da gorila, tem review aqui do, vai estar rolando review aqui, do saco de pancada da gorila, já tem uma breve explanação, sobre o saco 8 da gorila, então, a conferida aí, que possivelmente, Felipe vai estar disponibilizando, o link, ou na descrição desse vídeo, ou em algum canto aqui, da tela, vamos lá, vamos a mais um round, troca a luva, vamos ver o que que rola, quando vai cansado, mais feio fica, olha o japa tomando iniciativa, jogando uma sequência boa de mão, mais uma sequência, terminando com um chutinho, na linha de cintura, para mais uma vez, terminando com um chute, agora está aqui na cabeça, olha ali o chute rodado, está, olha só, está cansado, mas não está morto, boa sequência, uma iniciativa, e depois dessa aí, vamos morrer, olha a joelhada, de encontro, mais uma, caraca, que frenético, depois disso aí, vou ter que me jogar no chão, o que que eu falei, se foi, se foi, o boio com as cordas, ai cansou, velho, aí está bastante forte de forma, eu tive que parar, para dar uma respiradinha, aí pessoal, vocês me desculpem, cansei tanto quanto, ou até mais, do que se eu estivesse, apanhando também, né, aí vamos lá, retomando, respirou, e bora, para o japa, dois golpes ali, de cintura, cruzando em cima, tomando mais a iniciativa, japonês, aproveitar o momento, ele poderia aproveitar, até mais esse momento, de cansaço, aproveitar mais, para colocar mais golpes, usar um pouquinho, do gás, já como ele está sobrando, vai e vem, aproxima, troca, sai fora, dos golpes, no momento, de contra-golpes, sair dos golpes, olha ali, uma combinaçãozinha, com uma tranquinha, atrás da perna do japa, mais uma vez, só que, muito, sem postura, sem força, sem firmeza, no golpe, jogando mais, de forma mais passiva, agora, esperando o japonês, encurtar a distância, um chutinho frontal, chega a ficar feio, de se assistir, até o final disso aí, fica uma luta dura, dura de assistir, Deus o livre, opa, o chute, ele estava bonito, a manhã, escorregou e caiu, cagou com tudo, aí o chute, baixo do japa, sequência, tem mesmo, chute na perna da frente, olha ali, mais um C-Shike, eita, não, não está, nem se aguentando, bem, quer fazer firula, opa, mas olha só, opa, surgiu um pouquinho, de gás, lá do fundo, do baú, surgiu um pouquinho, de vitalidade, ainda bem, que acabou o round, final, do quinto e último round, é isso aí galera, final de Spay, graças a Deus, sobrevivi, aos trancos e barrancos, aqui estou eu, fiz o que pude, para tentar dar um pouco, de treino para ele, eu cansei, para caralho, já faz mais de meia hora, que a gente acabou o treino, eu estava até gostando, de recuperar aqui o gás, tentei dar o máximo, de mim, para poder ajudar, realmente o japa, que vai fazer, uma competiçãozinha, e, hoje eu vi, o quanto, eu estou ruim, principalmente de gás, e fora tudo junto, que vem de encontro, mas é isso aí, semana que vem, tem mais conteúdo, vai conferir também, o desafio de canemada, que tem um gavete, para rolar para vocês, para hoje é só, abraço, beijo na ponte, até a segunda, tchau, tchau,